Eu vou empurrar na xoxota, sem gracinha porra Vou empurrar na xoxota, sequência da xota, sequência da xota, sequência da xota, sequência da xota, é o TS Sosoca, 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 as novinha da 17 gostando do embrasamento da xota Sosoca, 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 a novinha da 17 gostando do embrasamento da xota Só soca, só soca, só soca, só soca, só soca, só soca Novinha da 17, posso lembrar do mesmo da chota DJ Lua PJ, cê, cê é gracinha, cê é gracinha porra Vou empurrar na xoxota, sequência da xota É o TS Só soca, só soca, só soca, só soca, só soca, só soca, só soca As novinha da 17, posso lembrar do mesmo da chota Só soca, só soca, só soca, só soca, só soca Soca novinha da 17, causa de embrasamento da Xota Soca, 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 soca Soca novinha da 17, causa de embrasamento da Xota